Você gosta de filmes de terror? Qual o seu filme de terror preferido? Não sei. Tem que ter um filme preferido. De qual você se lembra? Halloween. Aquele do cara que usa máscara branca e anda por aí perseguindo babás. Sei. E qual é o seu? Adivinha. A Hora do Pesadelo. Aquele do cara com facas em vez de dedos? É, do Freddy Krueger. Freddy, isso mesmo. Gostei desse filme. Assustador. É, o primeiro era. Mas os outros são uma porcaria. E você tem namorado? Por quê? Você vai me convidar para sair? Quem sabe? Você tem namorado? Não. Ainda não me disse seu nome. Por que você quer saber meu nome? Porque eu quero saber para quem eu estou olhando. O que você falou? Eu quero saber com quem eu estou falando. Não foi isso que você falou. E o que você acha que eu disse? O que você acha que eu disse?